E a Rondônia Rural teve a participação importante da Emater com diversos serviços de consultoria. Há 10 edições a Emater participa da Rondônia Rural Show Internacional, sempre trazendo alternativas para que o produtor rural conheça as inovações tecnológicas. Quando a gente fala de inovação tecnológica, não imagine assim que é um alto investimento, um custo, maquinários não. São tecnologias alternativas mesmo de manejo, de pequenas adaptações que são passíveis de serem realizadas dentro das propriedades rurais para que possa lhe dar um fomento e impulsionar a produção, aumentando produtividade, aproveitando recursos dentro dessa propriedade, evitando desperdício e de forma que a gente consiga otimizar e achar até mesmo uma eficiência econômica nessas atividades desenvolvidas. Que nós temos um primeiro ponto que está dentro do espaço da Emater, explica para a gente do que é que se trata, é uma parceria, não é? Isso, a Emater ela trabalha com três viés, né? A gente impulsiona a produção econômica e a gente também não esquece e trabalha junto a questão social e ambiental. Porque a gente entende que para ajudar a melhorar a qualidade de vida, agregar renda para o produtor rural, o pequeno produtor, que é o agricultor familiar, no caso o nosso público-alvo, A gente entende que não adianta você vir com ideias, com tecnologia, se aquela família tem algum membro dela que precisa ser inserido dentro do processo e nisso a gente respeita muito a vocação, né? E a gente conseguiu e percebe como é importante a gente impulsionar dentro dessas unidades familiares Muitos talentos, né? De trabalhos manuais, artesanais e a gente trouxe a parceria aqui da CEMASF, que está aqui presente com a gente Fazendo demonstrações de como fazer os coquedames, né? De plantas medicinais, até mesmo ornamentais E está sendo o maior sucesso, todo mundo está gostando É o primeiro ano dessa parceria com a CEMASF de Paraná? Essa é a primeira vez que eles estão aqui, já estamos gostando já e está sendo muito bacana, bem proveitoso A família do seu lado direito aí tem outro espaço, né? Que é a hidroponia Fala pra gente do que se trata, é da EMATEL ou é alguma parceria? Sim, aqui a gente trouxe aqui para mostrar para o nosso agricultor familiar alternativas, né? Como eu disse, que são totalmente passíveis, né? São execuíveis, né? De serem executadas, implantadas, né? Sem um custo alto A hidroponia, e a gente colocou esse sistema da hidroponia aqui Que utiliza a água, faz a filtragem, a recirculação Junto com a energia aqui via sistema solar, né? Que tem sido uma demanda cada vez mais crescente dos nossos produtores A busca da instalação desse tipo de energia, né? O que é totalmente muito bom, né? Nessa questão de viés ambiental, ecológico Então a gente fez todo o sistema aqui, ó Dessa hidroponia ligado aqui já direto na energia solar A EMATEL foi fundada em 1971 E é claro, aproveitou a oportunidade da décima edição da Rondônia Rural Show Para mostrar a trajetória para todos que passam aqui pelo local A gente fez uma demonstração dos projetos que nós temos em execução em todo o estado Começando aqui pelo projeto Paisagens Sustentáveis Esse é um projeto em parceria ali com o Banco Mundial Também junto com a CEDAM Em que a gente está equipando, né? Dentro das regiões aqui mais prioritárias aqui no território Dentro de uma IG, de um mapeamento Para nós mexermos a parte ambiental Recuperação de APP, recuperação de áreas degradadas Elaboração de prados, que são programas de recuperação de áreas degradadas Visando já a regularização ambiental e trazendo esse produtor ativamente ali Dentro desse viés de sustentabilidade, tá? Nós temos aqui o caminhão criogênico Temos em todo o estado já há mais de 20 anos o projeto Inseminar Que impulsiona a bovinocultura leiteira E o caminhão criogênico é o transporte do nitrogênio Que é o insumo que a gente armazena em botijas Para armazenamento de sêmen, né? Do material genético bovino E esse caminhão, ele consegue fazer uma logística maior Uma distribuição em todo o estado Visando ali diminuição de perdas, né? Por volatização Temos aqui o programa Peixe Saudável Em todo o estado nós já temos três laboratórios desse equipado Em que nós fazemos análise de água Monitoramento da qualidade dessas águas das pisciculturas Que nos permite aumentar ali a produção, diminuir custo, né? E achar um ponto de equilíbrio excelente Rufião móvel Rufião móvel Nós temos agora sete carros, sete ultrassons de ponta Um em cada estado Um em cada território, quero dizer Dentro do nosso estado Onde atende com diagnóstico de preenês Nas nossas matrizes leiteiras E também faz diagnóstico ginecológico nessas vacas Aumentando a eficiência reprodutiva do nosso rebanho leiteiro Aqui o nosso projeto Degusta Café Rondônia O Degusta Café nós temos uma técnica Daniela Dallazen, que é agrônoma Ela é degustadora Já em concursos até nacionais Já reconhecido, altamente gabaritada E ela que conduz esse projeto Onde ela atende todo o nosso estado Ali os eventos na parte do café Os cafés nossos especiais Onde ela faz a prova E ela dá a nota E ali dá uma orientação para o produtor Onde deve interferir dentro do processo Para melhorar o café Aqui nós temos o Consutec Consutec é um projeto que estamos já implantando em todo o estado Onde nós temos um engajamento muito grande Porque nós mobilizamos 74 técnicos dentro desse projeto Estamos já superando a marca de 2.220 propriedades selecionadas Já com implantação de sistema do balde cheio Onde o governo propicia isso dentro de uma consultoria Junto com os nossos extensionistas Para que nós possamos colocar isso dentro das propriedades rurais leiteiras Para aumentar a produção de leite Então esses aqui são os nossos projetos Vamos dizer assim Mais específicos E direcionados Para impulsionar as principais cadeias produtivas do nosso estado E tudo isso, Flávia Está sendo apresentado aos produtores que estão chegando por aqui E como que eles conseguem ter acesso a um desses projetos? Basta apenas procurar uma unidade local da Emater Que nós temos em todo o estado Dentro do espaço da Emater São feitas diversas consultorias para todo tipo de produtor Tem, a procura está grande, tá? É uma das unidades aqui dentro da nossa vitrine Que a gente mais tem essa procura, né? E eles vêm e tiram as dúvidas E aqui nós temos hoje mobilizado 40 técnicos Só da piscicultura nós temos três aqui específicos Para poder sanar e dar as orientações Tirar as dúvidas e explicar tudo o que eles precisam E aqui dentro do espaço da Emater Também tem o projeto Degusta E quem vai falar para a gente agora É a Fabiana Bezerra Ela que é diretora técnica da Emater Fabiana, está sendo um sucesso esse espaço aqui Na décima edição, né? Sim, a gente tem uma das culturas Que é carro-chefe da Emater hoje É o café E aí a gente, desde 2022 A gente implementou o projeto Degusta Café Onde a gente tem a nossa técnica Daniela Dallazen Que ela fez o curso de degustadora de café E ao longo do ano Ela participa de várias oficinas Dias de campo Em vários municípios Com os produtores rurais Trabalhando o quê? A torra do café A forma correta de você colher esse café Os tipos de torra E depois a degustação desse café Para a gente ter aí Fazer essa análise sensorial com o produtor E aqui na feira A gente não poderia deixar de trazer o nosso projeto, né? A gente tem aqui a nossa vitrine A nossa parte do café E aí é que a gente fala do processo Desde o plantio De manejo da cultura A parte da fermentação A parte da torra E a parte da degustação do café Que é o que a gente mais gosta, né? O consumidor é entender um pouquinho De qual o melhor café que a gente gosta aí de tomar E aí é o que a gente gosta aí de tomar E aí é o que a gente gosta aí de tomar